Olá! Seja muito bem-vindo à eMovie. A eMovie nasce com o objetivo de desenvolver soluções sustentáveis e mais eficientes para todo o espectro da mobilidade urbana. Somos uma equipe multidisciplinar de 16 profissionais, voltados a desenvolver essas soluções. Nossa meta é desenvolver a mobilidade autônoma, oferecendo uma alternativa mais barata, mais saudável e mais confortável ao transporte coletivo e dispensando subsídios do governo. Mas hoje, aqui, vamos tratar da nossa proposta para solucionar o Last Mile Delivery. A dor é a falta de um veículo pensado para o Last Mile. A falta desse veículo obriga o e-commerce, hora se valer de motos, que têm boa capilaridade, mas capacidade de carga é insuficiente. Hora de carros de passeio comuns, que não têm capilaridade, e sua capacidade de carga excede o necessário. Saindo para as entregas com menos da metade da capacidade ocupada. O maior player de e-commerce brasileiro faz mais de um milhão de entregas por dia, só na Grande São Paulo. Ele se vale de 15 mil motoristas autônomos para fazer o Last Mile. Eles entopem as vias, poluem a atmosfera e frustram entregas pelo congestionamento que eles próprios causam. Penalizando a empresa, o cidadão e o planeta. Num ciclo vicioso que se alimenta da baixa eficiência desse sistema. Hoje, o e-commerce representa 20% do comércio varejista, mas crescendo como está, logo será metade, e teremos mais que o dobro de carros vazios. Grandes e poluentes fazendo entregas, entupindo nossas vias, poluindo nosso ar, e nos levando, inexoravelmente, rumo ao colapso de nosso sistema viário. Essa dor precisa ser resolvida, e nós da IMUV, temos a solução. A oportunidade aqui, é ajudar a diminuir as emissões de gases de efeito estufa, ajudando o comércio varejista, a se adequar aos objetivos de ISG. Aproveitar o crescimento do e-commerce é outra oportunidade. O e-commerce cresceu uma média de 3% ao mês, nos últimos dois anos. A solução, batizada Dual Cargo, é uma composição de um triciclo elétrico, como o veículo trator, com o apêndice a reboque. Desenhados um para o outro, para funcionar como um só veículo, sem perder nem dirigibilidade, nem capilaridade. O Dual Cargo tem a agilidade de uma moto, com capacidade de carga, 7 vezes maior. Os veículos tratores são dois triciclos elétricos, o Piccolo e a Zig. Testados por nossa equipe por mais de 36 meses. Já estão homologados pelo Denatran, para trafegar em todo o Brasil. A flexibilidade de trabalhar durante o dia usando a composição completa com apêndice. E à noite só o veículo trator. Permite ao motoboy fazer entregas pesadas e volumosas durante o dia. E à noite, sem o reboque, entregar apenas uma pizza. A solução proposta pela concorrência, não tem essa flexibilidade, pois sua capacidade de carga é fixa, e ela também não tem a agilidade de uma moto. Nossa composição Zig Duo Cargo, também tem o menor custo por tonelada metro cúbico transportado do mercado. Nossos veículos tratores são muito simples. Eles têm 15 vezes menos peças móveis que um carro 1.0, resultando em custos de manutenção muito inferiores, pois ela se resume a pneus, freios e suspensão. Como resultado, sua vida útil é muito superior à de qualquer veículo a combustão. Quem é nosso cliente? É o motoboy. Ele é o usuário da nossa solução. Daí nossa preocupação com a sua aderência à nossa proposta. Nossa solução é mais segura, porque triciclos são mais estáveis que motos. É mais rentável. Custo operacional 2 vezes e meia menor, e carga 7 vezes maior. Mas a cereja do bolo, é ela ser mais acessível, e o motoboy poder adquirir seu Duo Cargo, sem pôr a mão no bolso. E como isso é possível? Primeiro, usando os créditos de carbono, gerados por trabalhar com o veículo zero emissões. Veículos vinculados ao Sistema Mundial de Créditos de Carbono, geram ganho ao motoboy, e a cada quilômetro rodado, o motoboy receberá 14 centavos de real. Na média de 150 quilômetros por dia, ele receberá mais de 500 reais por mês. Segundo, oferecendo os veículos como um outdoor móvel. Através de uma ação de marketing direcionada, os veículos que chamam muita atenção, serão oferecidos como uma mídia móvel, a todas as empresas que queiram vincular seu nome, a um projeto verde, sustentável e de impacto social. Através de crédito consignado aos ganhos de mídia e de carbono, e de linhas de crédito voltadas às boas práticas de ISG, o motoboy obtém financiamentos com taxas mais baixas em cooperativas de crédito, conseguindo adquirir a composição Duo Cargo, sem comprometer seu orçamento mensal. E tendo sete vezes mais capacidade de carga e menor custo operacional, aumentará sua renda líquida mensal em até 2 mil reais. Além disso, uma parte da renda obtida com a venda, ou locação, de qualquer um dos veículos da IMUV, será destinada a subsidiar o desenvolvimento do Piccolo Inclusive, uma versão do Piccolo, exclusiva para cadeirantes, que será disponibilizada a preço de custo. O controlador proprietário, a meio caminho da mobilidade autônoma, é nosso diferencial tecnológico. Ele, inclui, gestão de condutor, que economiza até 30% da bateria, roteirização inteligente, telemetria e rastreabilidade, e frenagem regenerativa, que aumenta 30% a autonomia, entre outras funções inteligentes e de conectividade inéditas, num controlador de veículo elétrico. Agora que você já conhece nosso projeto, o que está esperando para se juntar a nós? Vem para a IMUV e nos ajude a mudar a forma como o mundo se move. Música Obrigado.